Oi, povo! Tudo bem, hein? O vídeo de hoje é mostrando a nova coleção de batons da mais vaidosa. Essa aqui é a coleção I Love Selfie. São cinco cores ao total, vou mostrar todas pra vocês hoje. E, gente, preparem para os nomes das cores, que, sério, eu achei incrível. Vamos lá começar. Começando por esse aqui que já está nos meus lábios, que é a cor Posta Essa. Ele tem um tom um pouco mais de nude, é o mais claro que tem da coleção, que tem esse tom bem lindão e ele tem um pouquinho de brilho. O brilho, na verdade, mal aparece aqui, sabe? Tipo, olhando assim. Fica uma coisa bem sutil, eu achei bem bacana, adorei essa cor aqui. O próximo, gente, é um tom que eu gosto muito. Esse aqui é a cor Nossa Que Linda. Fica esse tomzinho de roxo em mim, eu acho lindo esse tom. Inclusive, me diram muito pra comprar esse com o batom da Jessica Make, o líquido, né? Pra até blogs. E olha só, esse daqui é o da Jessica Make e aqui o do lado é o Nossa Que Linda, da Mais Verdosa. Eles até podem ser, assim, parecidos, mas tá vendo que eles são diferentes. O fundo deles é mais diferentinho, ó, tá vendo? Gostei bastante dessa cor e, como eu falei com vocês, é um tom que eu gosto muito de batom, de que eu mais gosto. Esse daqui é a cor Ai Que Tudo e eu achei que super combinou esse nome, gente. É porque ele é tudo isso mesmo, essa era maravilhoso. É esse tom mais escuro que fica aquela cor meio indefinida. É como se fosse mais puxado pro vinho, mas não fosse aquele tom normal de vinho, sabe? É um tom muito diferente. Também achei super a cara agora do outono e inverno, achei maravilhoso. Essa aqui é a cor Gostei Dessa. Eu achei super a cara do inverno, que ele tem esse tom, assim, meio telha, sabe? Ele não chega a ser marrom, mas também não chega a ser vermelho. Enfim, uma cor super diferente, gostei bastante. E eu achei a cara do inverno. Vocês não acharam? Eu achei, olhando aqui assim, ó. Por último, a cor Vem Amiga, que é esse tom escurão maravilhoso. Um tom meio ameixa, meio vinho, meio uva, enfim, um tom maravilhoso. Só tem um pequeno, assim, probleminha, porque se você der mole, ele vai manchar. Eu olhando aqui de pertinho, eu vejo que tem umas partes que ele tá um pouquinho manchada, sabe? Se você for com miséria, assim, sabe não, de aplicar, pegar um pouquinho só de produto, certeza que ele vai manchar. Você tem que pegar um pouquinho mais pra ele ficar mais uniforme. Mas fora isso, gente, ele é maravilhoso. Vocês viram, tá vendo por aí, que ele não tá manchado, né? Mas, assim, você tem que ter um só cuidado, né? Enfim, gente, achei que a Mais Vaidosa, assim, super acertou nas escolhas das cores, que eu achei maravilhosa. Não tem uma cor que eu olho aqui e falo, hum, mais ou menos. Tipo, não. Todas eu achei lindas. Eles custam R$14,90 no próprio site da Mais Vaidosa. E pra quem não conhece os botões da Mais Vaidosa, gente, ele tem uma textura, assim, bem fininha, sabe? Então quando você passa nos lábios, ele seca bem rapidinho. Nada assim que você não consiga arrumar, sabe? Se você porrou, meu Deus, preciso correr, porque senão vai secar. Não é isso. Você não precisa ficar com aquela boca, assim, estática, até ele secar, sabe? Ele seca tranquilamente. E também por ele ter essa textura mais fininha, ele fica muito confortável nos lábios. Você não sente que está de batom. Eles duram super bem, depois de um tempo, obviamente, eles começam a sair um pouco no centro dos lábios. Mas a maioria das coisas aqui te permite reaplicar o batom, sabe? Assim, por onde está saindo. E como ele tem essa textura mais fininha, mesmo você aplicando a segunda camada, não vai ficar grossa, sabe? Vai ficar bem tranquilo. Então, assim, eu estou gostando muito da qualidade dos batons da Mais Vaidosa. Estou gostando das cores, gostando de tudo. Estou viciada. Acho que me acompanha nas redes sociais, está vendo que eu estou usando muito. E com essa coleção aqui, não foi diferente. Sério, eu amei. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem que também vai ter resenha de uma outra coleção, né? Da Mais Vaidosa. Só que é uma coleção de gloss que está babado. Então já se inscreva no canal, né? Para não perder os próximos vídeos. Ativa aí o sininho, né? Para receber todos os vídeos em primeiríssima mão. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui embaixo qual foi o seu preferido. Eu, sinceramente, não sei qual foi o meu preferido, não. Sério, gostei de todos. Tomei uma dúvida aqui real. Me conte aí qual foi o seu. E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.